Isso aqui são vendas minhas lá na Killify, tem várias vendas aqui, vendas todos os dias E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer vendas rápidas na Killify Uma estratégia no qual eu sou um especialista, que é vendendo sem aparecer, sem criar conteúdo Com um método eficiente Então presta atenção nesse vídeo, porque ele pode mudar o teu jogo Se tu aplicar o que eu vou te mostrar a partir de agora Oi gente, eu tô aqui dentro da plataforma da Killify Tem aqui ó, saldo disponível, dinheiro, um saldo pendente também Tem vários saques aqui meu, já fiz mais de 2 milhões na Killify Mas o que eu vou te mostrar hoje é uma estratégia no qual eu sou um especialista vendendo como afiliado E ela é muito eficiente pra vender em qualquer plataforma, sem aparecer, sem criar conteúdo Por exemplo, eu tenho aqui resultados na Hotmart, nos últimos meses aqui Tenho resultados lá na Clickbank também, que é a plataforma gringa, ganhando dólar como afiliado E todas essas vendas aqui são como afiliado através dessa estratégia que eu vou te mostrar hoje Que tu pode literalmente fazer todo o copia e cola daquilo que eu vou te mostrar a partir de agora Todo esse passo a passo E a primeira coisa que a gente precisa pra executar essa estratégia é escolher aqui um produto E essa estratégia ela consiste em pegar aqui produtos que ou o produtor é uma pessoa conhecida Que tem uma audiência ou a marca desse produto é relevante O nosso objetivo aqui é pegar públicos qualificados E é por isso que é uma estratégia tão eficiente É uma ótima estratégia pra começar a vender dentro da Killify ou em qualquer plataforma E a estratégia por trás de pegar esses produtores com nomes ali conhecidos Com palavras mais conhecidas Aqui a gente já pega alguém que tem obviamente uma estrutura de vendas mais feita Seja com tráfego pago e orgânico Ou seja, é uma pessoa que tem um produto que vende todos os dias Só pra dar um exemplo Eu peguei essa aqui em inglês com a gringa, tá? Coloquei no Google aqui, já joguei antes o termo de pesquisa E cheguei no Instagram dela Ela tem aqui, ó 399 mil seguidores Praticamente 400 mil seguidores Ou seja, é uma pessoa que tem um produto que vende todo santo dia Várias vendas ao dia, provavelmente E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar produtos como esses dentro da plataforma Pra vender como afiliado Através de termos que peguem os públicos mais qualificados Que estão pesquisando por eles no Google Só pra gente reparar que eu mesmo acabei de pesquisar Pelo nome dela no próprio Google Muitas pessoas aqui, ó Tem aqui, ó Anúncios dela O que que acontece? Muitas pessoas querem comprar às vezes o produto de um produtor como esse Viu um anúncio no Facebook Viu um anúncio no Instagram Quer tirar dúvidas, saber o desconto Saber o preço Saber se tem garantia Quer saber o que tem dentro do curso Vem no Google pra encontrar a página E é pra essas pessoas que a gente vai oferecer esse produto Por isso que é uma estratégia tão eficiente Já é um público muito qualificado E a gente não precisa ficar batendo cabeça com outras estratégias Pra vender esse produto Muito menos falar com ninguém no WhatsApp E só pra reforçar aqui, ó Tem anunciantes anunciando esse produto Nesse momento São afiliados aqui, provavelmente Já anunciando esse produto Na própria rede de pesquisa do Google Então se a pessoa comprar através do link desse afiliado aqui Esse afiliado ganha uma comissão Então é uma estratégia muito eficiente justamente por isso E só pra te mostrar algumas provas de como isso funciona E como é eficiente Eu tenho alunos aqui, ó Que tem aplicado essa estratégia dentro da Keyify Aqui tem resultado Aqui também em outras plataformas Mas olha esse aqui, por exemplo, ó Já foram 5 mil Em menos de aqui, ó Nossa, olha só isso Ainda não fechou um mês E a gratidão Mais de 5 mil já a gente fechar um mês Com essa mesma estratégia dentro da Keyify Então bora pro passo a passo agora Pra gente entender como executar ela E presta atenção nos próximos etapas Que pode mudar o teu jogo E a estratégia que eu vou te mostrar aqui Que é uma estratégia de curso pago Mas eu vou te mostrar aqui pra que tu execute ela É a estratégia de Google Ads, tá? Tô aqui com uma conta aberta já Mas tu pode vir no Google Pesquisar por Google Ads Clicar nesse aqui mesmo Esse primeiro link, ó E botar pra criar tua conta Tem vídeo aqui no canal Depois é bem simples de fazer Mas não sai desse vídeo Assiste o passo a passo Depois tu cria a conta Eu venho aqui, ó Em criar uma campanha então Uma nova campanha A gente vai criar uma campanha de anúncios Eu só quero ressaltar pra ti Todo o passo a passo Que eu vou te mostrar aqui Ele é gratuito Tu não precisa pagar nenhum real Pra executar o passo a passo De montagem da campanha Pra estratégia Eu vou te mostrar quando Em que momento e se Tu precisa colocar dinheiro Durante essa estratégia Tá bom? Então pode ficar tranquilo Executa junto comigo Executa E depois sim tu pensa nessa questão Mais importante é tu entender A estratégia Então ver como ela é simples De executar E como ela pode trazer Resultados pra ti Então eu venho aqui Em qual objetivo da campanha Coloco o tráfego no site Aqui eu boto uma campanha De pesquisa Que a gente vai usar Na rede de pesquisa do Google Nome Eu coloco o nome De um produto Tá O produto que a gente vai Fazer um teste aqui Um que eu achei legal aqui Que eu achei bem interessante Esse aqui Jornada 8020 André Amazeto Tá Então eu vou colocar O nome do produto já Venho aqui André Amazeto Ou Jornada 8020 8020 Vou dar um avançar Aqui eu marco essa opção Tiro essa opção De conversões otimizadas Continuar Aqui na parte de lances A gente vai colocar cliques Bem importante Eu te falar uma coisa Vou colocar definindo O limite do lance Por clique O que que acontece Quando a gente anuncia No Google Ads A gente não paga Pra mostrar os nossos anúncios Aqui tem anúncios já Inclusive com as palavras-chave O nome da produtora A gente vai usar Esses termos Que se referem ao nome Do produto Ou da produtora Pra fazer anúncios Pra essas pessoas Que pesquisam no Google Por isso Só que a gente não paga Pra mostrar o nosso anúncio A gente paga por cliques Então a gente vai definir Um valor máximo Pra pagar nesse clique Aqui O legal desse produto Que eu achei interessante Escolher ele É que ele dá uma comissão De quase 80% Aqui tem 60%, 65% Então é uma comissão Muito, muito boa Então nesse caso aqui Vou colocar Um valor do clique Ali de 5 reais Se depois A minha campanha não roda Eu posso aumentar Esses valores Aqui eu deixo desmarcado Próxima etapa Aqui nas configurações De rede Pode tirar a rede de display A rede de pesquisa De parceiros Tu pode tirar também Que ela só vai atrapalhar A tua campanha Locais Brasil Apenas português e inglês Porque alguns dispositivos Vêm em inglês Aqui nessa parte Tu pode deixar como tá Próxima etapa Agora a gente vem Pra palavras-chave Eu sempre recomendo Que tu use um tipo De palavra-chave No grupo de anúncios Tu pode usar Ou o nome da produtora Nesse caso Ou o nome do produto Só que eu pesquisei aqui Por jornada 8020 Que é o nome do produto dela E eu vi muito mais anunciantes Do que só pelo nome dela Aqui eu chego até 4 Mas eu vi menos anunciantes Do que com o nome do produto Eu achei mais interessante Eu costumo vender Mais produtos digitais Usando o nome do produtor Ou da produtora E como eu disse Eu sou especialista Nesse assunto Então quando eu digo Que eu costumo vender Eu tô falando de Milhares e milhares de reais Usando os dois tipos E vendo qual dá mais certo Então eu vou usar O nome da produtora Andrea Mazel Mazeto Vou botar aqui então Em dois tipos de palavras Andrea Mazeto Muito importante aqui tá gente Eu já vi algumas pessoas Tentando ensinar isso aqui na internet E normalmente são pessoas Que não são especializadas nisso E é um perigo Porque elas vêm aqui Criam um vídeo muito bonito Tem milhares de views Só que tem erros técnicos Então tomem cuidado Com quem vocês assistem Pra aprender esse assunto Tá bom? Muito cuidado O que eu vou colocar aqui? Eu vou deixar sim? Não Aqui no Google existe uma coisa Chamada correspondência De palavras-chave Se eu deixar sim o meu anúncio O Google pode mostrar ele Pra qualquer pessoa Que pesquise por qualquer Andrea No Brasil E qualquer Mazeto O que eu vou fazer? Eu vou colocar em exata Isso aqui ó Essas colchetes Assim eu vou limitar Quem pesquisa por esse termo específico Mas se eu deixar apenas assim Quem pesquisar por Andrea Mazeto E curso Não vai encontrar ela Ou quem pesquisa Andrea Mazeto Jornada 8020 Não vai encontrar ela Então pra dar um pouco mais De liberdade na campanha Eu também coloco a palavra-chave Em frase Qualquer pessoa pesquisando Qualquer coisa Que tenha esse termo junto Então assim eu dou um pouco mais De liberdade aqui E mais exatidão Na minha campanha aqui Agora a gente vai aqui Pra criação da Campanha e títulos Importante Isso aqui É um vídeo Que é uma atualização Também de um vídeo Que eu já fiz Alguns meses atrás Ensinando esse mesmo Passo a passo Presta atenção Nessa atualização O que que mudou? O Google hoje em dia Não permite mais Nas contas novas Que a gente coloque Modelo de acompanhamento Aqui embaixo O que que significa isso? Tu como afiliado Hoje Na minha sugestão Deve usar uma estrutura Um site próprio No qual tu pode colocar Vários produtos Como afiliado lá Pra rodar Usando esse site próprio teu Alguns de vocês Nesse exato momento Do vídeo Vão querer sair do vídeo Porque acham que isso aqui É muito complexo Beleza? Tem uma solução gratuita Pra isso Inclusive é uma solução Que eu ensino no meu treinamento Mas eu vou te passar aqui O básico dela Pra tu começar a executar Pra quem já é meu aluno Tá lá no módulo do MT De estrutura Tem a estrutura Que eu indico pra vocês Profissional E tem também Essa provisória Que é gratuita Eu vou mostrar aqui Pra todo mundo Que tá aqui Uma página já Que eu clonei Dentro de uma estrutura Gratuita Sim Pra que tu Ao invés de olhar Pra esse vídeo E dizer que não tem Uma estrutura E que não pode fazer E que o mundo É infeliz Eu quero te mostrar Uma solução De graça Pra que tu consiga avançar Ok? Então aproveita isso E se tu quiser depois entender Como criar uma estruturinha Gratuita dessas Eu vou te mostrar Ainda nesse vídeo Segura que eu vou te mostrar Como fazer isso Calma, tá? Vamos lá Bota aqui a URL final Essa vai ser a minha página É aqui Ó Essa página é uma estrutura Que eu tenho Gratuita Cliente clicando aqui Ó Esse é o meu link De afiliado Que já está na página Ó Afid Aqui é o meu link De afiliado Nem preciso ir na Na Keyify Mas eu vou te mostrar Dentro da Keyify Onde que tu encontra isso Ó Aqui eu já me afiliei Ao produto Vamos pegar o produto lá Entrei no produto antes Cliquei em cima dele Cliquei aqui em afiliado Vamos pegar um outro aqui Pra te mostrar como é que funciona Eu clico em cima de um produto Aqui não tem mais Vamos ver esse aqui Ó Solistar afiliação Você já é um afiliado Então eu vou lá agora Nas partes de produtos Vem aqui em minhas afiliações Ó Acabei de encontrar o produto Que eu me afiliei Por que que eu não achei tão interessante A comissão um pouco mais baixa Mas esse aqui eu me afiliei E tem uma comissão muito melhor Então eu pego aqui Links E ver links de afiliados Aqui tem os meus links O que que eu fiz? Eu criei uma estrutura própria Gratuita Tá bom E coloquei apenas O link do checkout Eu copiei a página Pra minha estrutura própria Gratuita E coloquei o link do checkout Até o final desse vídeo Eu te mostro como fazer isso Calma Então vamos lá Agora a gente volta pra cá Tá com a minha estrutura própria Gratuita A página do produto E ficou bem bonitinha Gente Até no celular ficou top Ficou muito boa mesmo E o meu link aqui embaixo Ó Certinho Perfeito Não perde pra nenhuma outra estrutura Mas é claro Se tu for me perguntar Eu sempre vou te dizer Uso uma profissional É melhor E eu mesmo Pros meus alunos Ok Então o que que eu vou fazer agora aqui Vou criar os títulos Eu só tô te mostrando Essa opção Pra tu não ficar sem recursos Quando tá começando Sem grana Tá começando daquele jeito Que acha que qualquer coisa a mais É um grande obstáculo Eu quero facilitar o teu jogo Pra que tu tenha resultados Mas pra isso tu precisa Ser a pessoa que vai atrás Do conhecimento Beleza? Inclusive ó Eu uso essa camisetinha Do inquieto aqui Por isso Seja uma pessoa inquieta Então vamos lá O que que eu vou colocar agora aqui Entro na rede de pesquisa Pra entender os anúncios Dos concorrentes Vamos pegar aqui Aprenda com o André Mazeto Gostei desse aqui Vou pegar esse título Primeiro título Eu vou colocar Curso Oficial André Mazeto O Oficial André Mazeto André Mazeto Compre agora com garantia Eu sempre gosto de colocar Garantia tá gente Eu acho Transmite pro cliente Mais segurança Nós queremos segurança Na hora de comprar alguma coisa Todos vocês querem Eu também quero Então O que que eu vou colocar agora aqui O preço importante Esse produto Ele tem vários preços Uma coisa que eu aprendi Pode reparar aqui Se tem algum anunciante Colocando um preço mais baixo Joga no preço mais baixo No caso aqui Eu coloquei um 97 Ainda porque eu não encontrei A página de 178 Mas tá valendo Eu coloco aqui Um 97 O preço oficial Preço oficial Oficial Um 97 Até pra quebrar Quem tenta botar Um valor mais baixo Porque normalmente Essas pessoas aqui Tão oferecendo uma página Que é só um check out Ou alguma coisa mais simples Aqui eu tô oferecendo Uma página Que ela transmite Mais confiança A pessoa vai olhar Pra minha página E pensar Essa página é mais normal E eu coloquei aqui No título No nome da minha estrutura Aqui ó Temporária Ó Jornada oficial Oficial Poderia colocar O nome da produtora Tudo isso São aspectos Que a pessoa Ao ver o meu anúncio E ao ver a página Sente mais confiança E essa é a ideia Eu tô vendendo um produto Como afiliado Da produtora Não tá fazendo nada de errado Então eu passo O máximo de confiança possível Preço oficial Um 97 Compre agora Compre hoje Vamos ver se dá Não deu Assim tá bom Ó O meu anúncio Tá com qualidade média Agora eu venho aqui Pego só algumas descrições Vou mudar esse preço Aqui embaixo Na descrição Vou botar um 97 Aqui é 19,90 Vamos ver o outro aqui Mais oito bônus Perfeito Gostei disso aqui Tem benefícios Nessa descrição Vou colocar também Ó Meu anúncio tá pronto Não precisei de nada mais Além disso aqui Tá E dou um concluído Pronto Próxima etapa Orçamento Isso aqui É o quanto eu coloco De orçamento por dia Na campanha Não é o quanto Ela vai gastar Nós não estamos falando De Facebook Se eu colocar esse valor Ele vai torrar o dinheiro No dia No Google Às vezes tu coloca esse valor E ele não gasta nem um real Porque não teve nenhum clique Se pessoas não clicarem Tu não gasta dinheiro Essa é a vantagem Dessa estratégia Então Vou colocar aqui Um valor recomendado Próxima etapa Agora eu vou botar Em publicar campanha Quando eu boto Em publicar campanha Tem mais uma última etapa Que é inserir as palavras-chaves Vem aqui Aqui em palavras-chaves Palavras-chaves negativas Pra que serve palavras-chaves negativas? Isso aqui serve Porque algumas pessoas Vêm aqui e pesquisam Por Andréa Mazeto Instagram Andréa Mazeto Qual é o signo dela? Algumas coisas nada a ver Então a gente coloca Palavras-chaves Tipo isso Ou reclame aqui Reclame aqui Qual o objetivo Dessas palavras-chaves negativas? Que o nosso anúncio Não apareça Pra quem usa esses termos Pra pesquisar por ela Signo Idade Também serve Signo Idade Golpe Tudo isso São pessoas que não querem Ver o anúncio Nosso Querem só tirar uma dúvida De curiosidade De não ter interesse Em comprar o produto Então o ideal é Tu ter uma lista De palavras-chaves negativas Pra proteger melhor A tua campanha Pra quem não tem Esse tipo de lista Só vir aqui No meu Instagram Tiago Boeiras Arroba Tiago Boeiras Me enviar uma mensagem No direct Lá vai aparecer Pra te enviar mensagem E escrever KW2 KW2 Pede pro editor Deixar destacado aqui Se tu enviar Essa mensagem Eu tenho uma automação Ela automática Que ela vai te enviar Não só a lista De palavras-chaves negativas Mas também um vídeo Que eu preparei Pra te ensinar Como usar Essa estrutura Gratuita Temporária Mas lembrando Ela é temporária Se eu puder te dar Uma sugestão É assim que possível Tenha uma hostinger Que é o que eu indico Aqui embaixo E também É claro Faça isso Comece a executar agora Viu o vídeo Comece a executar Tem várias pessoas Que viram o vídeo anterior Aqui e tiveram resultados Ah e já aproveita Também pra me seguir Lá no Instagram Eu costumo sempre mostrar O meu dia a dia Eu mostro aqui Os meus resultados Tem resultados meus Como afiliado Sempre gosto de mostrar No Brasil Na gringa Tudo que eu faço E resultados também E também tem os resultados Meus alunos Aplicando as estratégias E só pra enfatizar Tá gente aqui ó São resultados de alunos Que vendem tanto Em qualquer plataforma Na Bripe Na Qify Aqui Na Digistore Na By Goods Em todas as plataformas Do Brasil E na gringa Eu tenho alunos vendendo Como afiliados Através do MTS Tu tem interesse No treinamento O link tá aqui embaixo Caso tu queira se inscrever Tá Eu ensino a vender Em reais e em dólares Com essa estratégia Que é Sem criar conteúdo Sem aparecer Tá E é uma estratégia Que ela é muito eficiente Justamente por buscar Públicos de interesses Por pesquisa Ok Então Tem aqui vários resultados De alunos Todos os dias Vendendo Em várias plataformas Justamente Que eles buscam Um conhecimento Mais específico Um conhecimento Com método E só pra finalizar Eu quase esqueci aqui Ó Depois que a estratégia Estiver pronta E o teu anúncio For qualificado Ele tá em análise Aqui ainda Tá Depois que ele for qualificado Aí sim Tu pode vir na ferramenta E colocar grana Na tua conta Antes disso Não coloca grana na conta Primeiro Qualifica o teu anúncio Pra isso Perfeito Pessoal Seguinte Uma última dica Pra quem ficou Até aqui também Ó Se Depois que tu terminar O teu anúncio Tá E depois de De ele analisar Ficar isso aqui É normal Tá Esse Jogos de azar O Google Entende que esse ponto Aí ou Às vezes pode ser Jogo de azar É coisas da ferramenta O que que tu vem aqui Clica em cima E bota em contestar Quero contestar a decisão E enviar Bom Só isso Normalmente Ele vai aceitar E teu anúncio Vai ser liberado Então com esse vídeo Eu trouxe Não só estratégia Pra te apresentei Tudo isso Quero agora Que tu Se possível Aplique Pra quem tem condições Entra no MT Que lá eu mostro Pra vender em reais Em dólares De qualquer forma Espero que tenha aprendido Com esse vídeo E tem outros Aqui no canal Pra te ensinar Várias coisas Eu te vejo Eu te vejo No próximo vídeo Até mais